E hoje foi dia de fazer pãozinho caseiro de beterraba e olha que massa, gente, simplesmente maravilhosa E eu vou bater a beterraba cozida ali com alguns ingredientes e eu vou deixar a sequência lá na descrição pra vocês, tá bom? Depois que eu bater eu vou colocar o fermento, a farinha já com sal e a gente vai mexer, tá bom? E depois tem que jogar na bancada e sovar a massa, eu sempre falo aqui, né? O pãozinho caseiro tem que sovar, só que essa massa, gente, ela é muito fácil pra sovar Porque ela é bem levezinha, alguns de vocês já fizeram ela, né? E pode ver aí que ela é bem facinha e olha como ela fica, você vai sovar até ela ficar assim, ó Bem lisinha e esticando, parecendo um chiclete Aí você vai colocar no bolzinho, passa um papel filme, cobre com uma toalha e deixa crescer até dobrar de tamanho e ficar assim, olha Simplesmente maravilhosa, aí é só tirar o ar e você pode enrolar o seu pãozinho, tá? Eu dividi essa massa em duas, porque eu quero fazer dois põezinhos menores, tá bom? E a gente vai esticar ela ali, vou esticar com a minha garrafa aqui, que eu tô nos tempos de antigamente E vou enrolar meu pãozinho ali, quem quiser congelar, é só enrolar, levar pra congelar Depois é só tirar, esperar descongelar, ele vai crescer e você vai poder assar o teu pãozinho, tá bom? Eu aqui já vou assar o meu ali, tá? Vou esperar ele crescer ali, dobrar de tamanho e depois você pode levar pra assar Se quiser passar gema, pode passar, se não, pode levar a assar direto, tá bom? E ele vai ficar assim, olha, simplesmente maravilhoso E olha essa cor, minha gente, que maravilhoso que ficou esse pão E olha essa cor, minha gente, que maravilhoso que ficou esse pãozinho